A Câmara dos Deputados concluiu nesta quarta-feira a votação da nova regra fiscal que vai substituir o atual teto de gastos do governo. E quem traz os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Olá Glauco, bom dia. Olá Roberto, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, o texto base já havia sido aprovado aí na última terça-feira na Câmara dos Deputados, mas faltava apreciar os destaques, o que foi feito ontem. E todos foram rejeitados, entre eles um que propunha uma nova correção de despesas do Fundo Constitucional do Distrito Federal e outro também que mexia na responsabilização, flexibilizava a responsabilização de agentes públicos impossíveis descumprimentos das regras. No Senado, o relator da matéria será o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Hoje, pela manhã, os líderes devem se reunir pra definir como será a tramitação dessa matéria no Senado pra ganhar tempo, a ideia é que seja votado diretamente pelas comissões. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o objetivo é votar, encerrar a votação dessa matéria ainda neste mês de junho. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o novo regime fiscal vai trazer mais equilíbrio nas contas públicas e favorecer o crescimento econômico. Ele também ressaltou na importância, a relevância dessa matéria ter sido votada na Câmara dos Deputados com uma quantidade expressiva de votos. Vamos ver mais detalhes na reportagem. A bola está sendo passada da Câmara dos Deputados para o Senado. Por 372 votos favoráveis e 108 contrários, foi aprovado o projeto de lei que estabelece o novo regime fiscal sustentável. Os parâmetros que foram estabelecidos pelo relator são os parâmetros que engarearam a quase totalidade do Congresso. Não é fácil você conseguir um placar desse. 372 votos, entendeu? Contra 100 e pouco. Isso significa que o relator fez um grande esforço de encontrar um ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio, evidentemente, no Congresso de Estão da Terrogênia vai acabar desagradando algumas pessoas. Pela proposta, o novo regime fiscal sustentável estabelece que os gastos do governo vão ser corrigidos a cada ano pelo que foi arrecadado com impostos no ano anterior, descontada a inflação no período. E sempre respeitando um piso mínimo de aumento de 0,6% e um máximo de 2,5% ao ano. Dizia-se muito que a composição da Câmara e do Senado iam ser obstáculos às reformas que o país precisa. E o que nós estamos vendo aqui, com bom senso, com diálogo, com disposição, com disponibilidade, estamos sempre abertos a ouvir, o entendimento é possível, o Brasil precisa disso. E além do novo regime fiscal sustentável, o governo também aposta na reforma tributária para colocar as contas públicas em ordem e promover o crescimento econômico do país. Eu estou muito confiante que essas duas reformas, regra fiscal e reforma tributária, vão nos colocar em outro patamar de crescimento potencial. Nós vamos sair de uma década de baixíssimo crescimento, 1% ao ano, de média, uma década muito complicada, 2013 e 2022. Eu penso que nós vamos inaugurar um ciclo que pode ser muito promissor para o Brasil.